Agora de Limeira, direto aqui do Grand São João, nessa tarde de sábado, onde o pré-candidato ao prefeito de Limeira, Murilo Félix, faz o seu pré-lançamento. Você acompanha aqui na TV Agora. A legislação eleitoral estabelece dois momentos. Uma decisão pessoal do candidato de se apresentar no futuro à convenção e essa decisão que o Murilo está apresentando agora, que ele irá colocar o nome dele à disposição na convenção do partido. E o importante também é que a população, ela comece a discutir, não só dele, mas de todos os outros pré-candidatos, pré-candidatas, como que ele quer a cidade. Os problemas importantes, as soluções, debater. A coisa mais importante que existe num processo pré-eleitoral ou eleitoral, são as discussões dos problemas da cidade, que é o que importa. A cidade, ela é grande, a cidade tem diversas fases da vida da pessoa e da administração, a cidade tem vizinhos, a cidade está num contexto brasileiro de economia, de saúde, de educação. Então, é preciso que as pessoas, no ano eleitoral, o eleitor, também participe. Não pode ser só os políticos, que é o que o Murilo está pretendendo, que as pessoas discutam, participem, analisem as ideias de cada um que gostaria de estar à disposição. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Silvio. 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 Ok, Silvio. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Eu quero primeiro, agradecer a quanta força de vocês que estiveram aqui hoje. Porque este evento, por mais que a gente tivesse políticos aqui, que souberam, que não falaram nada, 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 mas porque as pessoas que vieram aqui vieram porque acreditam na cidade liberta. Vocês não são prontos, vocês são líderes. Então eu quero antes de fazer as seleções, fazer uma agradecção especial, cada um de vocês aqui hoje. E também quero fazer um pedido, Fernando, você que é de suceira e moralista do evento, eu quero agradecer. Essa é a primeira vez que eu faço um lançamento e o meu avô vem participar do lançamento. Ele está aqui hoje, é o pai da minha mãe, meu avô, Zé Dutra, e a minha família que motiva a seguir em frente. Porque quando a gente toma as nossas provações, quando a gente é atacado porque a gente queremos a mudança... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto